Somos a Força Aérea Brasileira. Nascemos em 1941 para desafiar o futuro. Fomos forjados em combate. Lutamos na Segunda Guerra Mundial, nos céus do Brasil e da Europa, em busca da paz. Voamos para a vitória. Voamos para a paz, pois sem ela não há futuro. Nossa jornada nos enche de orgulho, construída pelo sonho de voar e fazer voar. Com a dedicação e o espírito inovador de grandes nomes que fizeram do impossível, o possível. Nosso legado ganhou os céus do mundo, com a criação de centros de ensino e de formação, pesquisa e tecnologia de referência internacional. Somos bandeirantes de novos horizontes. Desenvolvemos, modernizamos e construímos novas aeronaves ao longo do tempo. Trabalho que rendeu frutos para o crescimento da indústria nacional brasileira. Somos a força de 22 milhões de quilômetros quadrados. A dimensão 22. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade para cumprir a missão institucional nas ações de controlar o tráfego aéreo civil e militar no Brasil e além de nossas fronteiras. de defender a soberania do espaço aéreo brasileiro. Protegendo o nosso país e nossas riquezas. E de integrar pelos céus o território nacional, chegando em regiões de difícil acesso. Nossos sonhos e responsabilidades são gigantes. Nossas conquistas também. Voamos para o futuro. E como é bom voar. Força Aérea Brasileira. 80 anos. Nossa jornada continua rumo ao futuro. Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Obrigado.